Música Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do PSD-TV. Discurso de Pedro Passos Coelho em Viseu, Marco António Costa critica a postura do Partido Socialista, Autárquicas 2013, Iniciativas de Campanha. Pedro Passos Coelho marcou presença em Viseu, onde assistiu com uma salutada a apresentação da Comissão de Honra da Candidatura ao Município. O presidente do PSD explicou que conta com os candidatos social-democratas para ultrapassar a crise do país. E que se queremos vencer, como eu estou convencido, podemos vencer esta situação difícil, isso exigirá que o Almeida Henrique e muitos outros candidatos autárquicos que nós temos em Portugal possam estar sintonizados com esta mudança cultural importante que precisamos de fazer no nosso país, que é de nos centrarmos na verdade. Pedro Passos Coelho esteve ainda no dia 18 em Barcelos, juntamente com Marco António Costa, num jantar de candidatura e estará hoje em Mafra. Marco António Costa desafiou o Partido Socialista a moderar a sua linguagem ao longo da campanha eleitoral autárquica. O vice-presidente e coordenador da Comissão Política do PSD considera que a atitude agressiva do partido da oposição se deve à forte pressão interna de que o seu líder está a ser alvo. As notícias que têm saído ultimamente revelam que o líder da oposição está sob grande pressão interna. Isso é um problema do PS, não é um problema nosso. Não pode essa pressão interna dentro do PS se transformar numa espiral de linguagem demagógica numa campanha eleitoral que tem que ser uma campanha de responsabilidade. A cerca de uma semana das eleições autárquicas têm sido várias as iniciativas de campanha dos nossos candidatos de norte a sul de Portugal. Marco António Costa tem viajado por vários distritos do país no apoio aos candidatos social-democratas. O vice-presidente do PSD esteve ao longo desta semana em Beja, Almodóvar, Porto Alegre, Nisa, Arroches, Montijo, Caldas da Rainha, Mursa, Valpassos, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Mirandela, Macedo Cavaleiros, Trancoso, Guarda, Saia, Celurico da Beira, Vila Verde, Esposende, Guimarães, Barcelos, Sertã, Castelo Branco e Cuvilhá. Marco António Costa estará hoje no distrito de Lisboa em Sobral de Montagraço, Torres Vedras, Lourinhã, Vila Franca de Xira e Mafra, continuando a sua volta pelo país ao longo da semana. José Matos Rosa deslocou-se a Chaves, onde marcou presença na convenção autárquica local. Esteve igualmente em Vila de Rei, Sor, Viseu e na Amadora. Amanhã o secretário-jural do PSD estará em Alcanena. Jorge Moreira da Silva esteve em Rezende e Mondim de Basto. Ferreira do Alentejo recebeu Nilsa de Sena. Já em Severo do Voga, Eli Jó foi Luís Montenegro que marcou presença. O presidente do grupo parlamentar do PSD estará hoje na Sertã. Os ex-líderes do PSD não faltaram às apresentações. Marques Mendes esteve na Trofa, Marco de Canavês e Matosimos, Manuela Ferreira Leite no Sardual e Marcelo Rebelo de Sousa no Montijo. Miguel Paias Maduro representou o PSD em Castro Marim e na Vidigueira e Emílio Guerreiro em São João da Pesqueira. O PSD TV fica por aqui. Acompanhe todas as nossas iniciativas através do nosso site oficial www.psd.pt, do site das autárquicas www.autárquicas.psd.pt, Facebook, Twitter e Flickr. Descarregue também a nossa aplicação móvel para a versão iPhone e Android. Contamos consigo na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho